Fala rapaziada, fala torcedor Robro Negro, sejam muito bem-vindos ao canal JSFLA, trazendo as últimas informações do Flamengo nessa manhã de segunda-feira dormiram bem, como é que foi o final de semana aí de vocês, um final de semana muito agradável afinal, o clube de regatas do Flamengo venceu, e é isso que mais importa, o Flamengo se manteve no G4, com a derrota ontem do Fluminense para o América Mineiro, o Flamengo se manteve dentro do G4 é o que efetivamente leva o clube aí, direto para uma fase de grupos da Libertadores o Flamengo pode já garantir uma vaga caso vença, ou a Copa do Brasil ou até mesmo a Taça Libertadores da América, lembrando que na próxima quarta-feira o Flamengo já enfrenta o Corinthians no primeiro jogo na Arena Neoquímica valendo pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil você que está com a gente, meu companheiro e minha companheira de arquibancada, deixa o seu like se inscreva no nosso canal é muito importante para a gente é muito importante para o nosso crescimento falar sobre Pedro Henrique, já deixou o seu like? não, deixa agora Pedro Henrique do Internacional estava conversando com alguns amigos, e também algumas informações que foram dadas pelo jornalista Júlio Miguel Neto, que é muito bem informado Pedro Henrique, inclusive é amigo pessoal de um dos empresários do jogador o Pedro Henrique, admito para vocês, era um jogador que eu não conhecia, era um jogador que eu não tinha conhecimento sobre o atleta e ele veio jogar contra o Flamengo aqui no Maracanã na rodada anterior a desse final de semana o Flamengo enfrentou o Internacional de Porto Alegre e o placar terminou 0x0 e o Pedro Henrique praticamente massacrou o Rodinei jogando pelo lado esquerdo do campo o Pedro Henrique tem 32 anos é um jogador com características muito parecidas com a do Bruno Henrique alta velocidade uma altura razoável não é um jogador baixo, é um jogador alto porém muito ágil e muito habilidoso e aí, antes mesmo dessa partida do Flamengo contra o Internacional o Júlio Miguel Neto já tinha trazido a informação de que o Dorival teria pedido teria sido um pedido do Dorival Júnior a vinda do Pedro Henrique do Internacional de Porto Alegre para a temporada de 2023 isso já deixa bem claro que o Dorival já está em conversas com o Marcos Braz para permanência no ano de 2023 efetivamente se ele não tivesse pretensão de ficar no Flamengo ele não estaria indicando jogadores e aí o jornalista Júlio Miguel Neto como eu disse sempre muito bem informado inclusive repito é amigo pessoal de um dos empresários do jogador durante a partida Flamengo Internacional o Júlio Miguel Neto estava lá no Maracanã e ele conversou pessoalmente com um dos representantes que naquele momento confirmou o interesse e a sondagem do Flamengo no Pedro Henrique eu particularmente particularmente eu acho um bom jogador mas eu não sei como ele caberia nesse time do Flamengo até porque nessa tática que o Dorival utiliza num 4-4-2 jogando com um losângulo ali na frente um triângulo enfim como você queira ele não joga com jogadores abertos e o Pedro Henrique ele é um jogador que joga aberto como jogava o Bruno Henrique no Flamengo de 2019 4-2-3-1 com o Bruno Henrique aberto na esquerda Everton Ribeiro aberto na direita o Pedro Henrique joga nessa posição que jogava o Bruno Henrique e com essa característica nós temos já no elenco o Everton Cebolinha que não tem jogado como titular justamente pelo fato do Flamengo não jogar nessa formação que peça um jogador um pouco mais aberto então por isso que eu vi esse pedido do Dorival com inconsistência porque é um jogador no qual tem uma característica que o Dorival não costuma utilizar no início da partida no decorrer da partida ele tem colocado sim o Cebolinha para abrir um pouco mais o jogo porque o Flamengo tem jogado contra equipes que tem se postado muito fechado e consequentemente você tendo um jogador com essas características você abre o jogo e cria mais espaços a informação que foi trazida na noite no dia de ontem pelo jornalista Júlio Miguel Neto lá no perfil dele do Twitter foi o seguinte o jornalista disse que entrou em contato com o staff do jogador do Internacional que confirmou que houve breve reunião consulta do Flamengo pelo atacante e sim desejo do técnico Dorival Júnior mas nada além disso nesse momento então ele quis dizer que o Flamengo que o Flamengo procurou o Flamengo sondou ele efetivamente é um desejo do treinador Dorival Júnior porém entretanto todavia não houve ainda uma procura oficial só lembrando que o Flamengo procura jogadores mais jovens para o elenco o Flamengo já trouxe alguns atletas com uma idade avançada como o próprio Vidal 35 anos tem alguns atletas com a idade avançada já no elenco Everton Ribeiro não tem avançada está com 32 anos mas Felipe Luiz que deve renovar porém o Pedro Henrique em 32 anos não tem um histórico de contusões avançadas e segundo o jornalista Júlio Miguel Neto o Flamengo monitora porque ele é um pedido do treinador Dorival Júnior pelo que eu vi ele jogando contra o Flamengo um bom jogador mas eu não sei se nessa forma do Dorival jogar ele teria espaço nesse rubro negro carioca reafirmo para vocês aqui e confirmo nesse momento o Flamengo precisa de dois jogadores com características que não tem nesse elenco rubro negro o primeiro e o mais urgente um substituto eventual para o Arrascaeta e o segundo um substituto eventual para o Pedro eu acho que jogadores com a característica do Pedro Henrique nós temos no elenco um deles é o Everton o Cebolinha e o outro é o próprio Bruno Henrique que está voltando de contusão e deve já ficar em condições para a temporada 2023 você torcedor rubro negro você quer contar com Pedro Henrique no elenco do Flamengo na temporada de 2023 deixa o seu like deixa o seu comentário porque é muito importante para a gente é muito importante para o nosso crescimento eu sou Jonas Stelmer você é o canal JSFLA sempre trazendo as últimas informações do clube de regatas do Flamengo um forte abraço tamo junto até breve